E em meio a pandemia, um ato de amor. Um taxista da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, oferece corrida gratuita para idosos que precisam tomar a vacina contra a Covid-19 e não tem como ir até a unidade de saúde. Um anúncio publicado na rede social deste taxista tem chamado a atenção em Dourados. Natural do Ceará, Renato mora aqui há 20 anos. Taxista há 8, ele resolveu oferecer para aqueles idosos que não têm condições de locomoção e que estão dentro da faixa etária de vacinação contra a Covid-19, corrida gratuita. Eu vi a reportagem na televisão, quando chegou a vacina para os idosos de 80, 90 anos, eles tinham que usar a camada e eles iam levar a vacina até na casa, vacinar. E os outros não, tinha que ir nos postinhos. Aí eu pensei, nem todo idoso tem um transporte para ir até o postinho. Aí eu disse, vou fazer a minha parte. O que não puder, tiver necessidade mesmo, eu vou estar levando e não vou cobrar nada. Vou levar e trazer. A ideia do Renato é proporcionar que cada vez mais idosos que estão na faixa etária da vacinação tenham acesso à imunização. E olha que essa iniciativa já tem cada vez mais adeptos. Tem mais três colegas que trabalham no meu ponto que falaram, se precisar, pode contar com eles. Tem um amigo também nosso do quartel aposentado, Padilha, falou, se precisar, ele está à disposição, está junto na luta. E o telefone de contato com o Renato é esse que aparece bem aqui embaixo, ó, 679-9901-0748. Quem precisar o número também é o WhatsApp. E assim, Renato segue o seu caminho, fazendo bem, sem olhar a quem. E aí E aí E aí